Fala galerinha, aqui é o Max, vou fazer um vídeo rápido aqui da Bolsa Rocket BP Ela tá aqui na loja parada de propósito, pra vocês poderem vê-la funcionando Então, tá no modo de parado agora A sua seta direita ligada A sua seta esquerda Adiante E parado de novo Então, pra quem quiser a bolsa, manda um salve aqui que eu mando um link pra vocês O produto é pedido diretamente com a fábrica e é só usar o código MAX18 MaxBikeSP, a sua bike shop na internet